Por falar em calendário, você já deu uma olhada no calendário desse ano? Não, Juliano, não dei porque eu não ganhei o seu ainda. Pois é, tá cheio de feriados. Tem cheio de feriados prolongados. E ainda tem um dia a mais, né, porque 2020 é um ano bissexto, tem 366 dias. Fevereiro tem 29 dias, né, vai até o dia 29 esse ano. Vem comigo aqui, por favor, Ronaldinho. Você gosta, senhor Cimei, de feriados prolongados, desses que acontecem na quinta emenda, quinta, sexta, sábado, domingo? É bom, é bom, eu gosto. Eu quero aproveitar pra ir na praia agora. Quando todo mundo voltar, aí eu vou. Vai ter um prolongadinho aí, né? Mas você trabalha? É, então. Aí eu tenho que dar uma conversada com o chefe ali depois, né? Porque ano bissexto é aquele que tem duas cestas, né? Que bissexto tem duas cestas? Claro que é. Bissexto tem um dia a mais. Ah, então, tô confundindo aqui. É, duas cestas, pode ser. Aí eu vou aproveitar pra ir pra praia. Ah, é? Falar com o chefe ali depois. Falar mesmo pra ver que o chefe voltou da praia, tá? Tô com o Moreninha. Moreninha tá tostado, né? É, o cara tá tostadinho. É. Daiane Enns, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de feriados prolongados, Daiane? Dessa história de emendar aí, dois, três dias? Você gosta? Não. Não? Você sabe que jornalista não tem folga, Juliana Marcos? Tem jornal todo santo dia. Como é que a gente faz? A gente não folga, a gente trabalha, mas felizmente a gente trabalha e leva informação pra quem tá em casa, né? O problema são as escolas que fecham e eu tenho que ficar apelando pra avó e pra avô pra ficar com a Maria Clara, fazer o quê, né? Ah, é outro problema que você colocou. Que tá achando quebra essa aí de novo. Verdade, tem um feriado prolongado desse, não é só jornalista, policial continua trabalhando, médico trabalha, enfermeiro, todo mundo de hospitais. Tem muita gente que trabalha e aí os filhos não tem escola. É verdade. Então esse ano vai ter BO em Indai, porque são seis feriados prolongados, nove feriados nacionais no calendário. O que tem daquele que você pega o calendário, né, quando é feriado alguma coisa, o diazinho às vezes tá vermelho, tá com asterisco. O que tem de coisa esse ano, a gente preparou uma reportagem pra mostrar, tá? Vamos ver juntos. 2020 mal começou e muitos já estão amando. Tem bastante feriados, então vamos aproveitar mesmo. Vai dar pra dar uma descansada? Vai dar pra dar uma descansada, passear, visitar os parentes que moram em outros estados. Então, se Deus quiser, vai dar pra gente aproveitar mesmo. É, eu duvido que exista alguém que não goste de um feriado prolongado ou daquele feriado que cai no meio da semana. E o calendário deste ano está cheio deles. 2020 vai compensar todos aqueles feriados que caíram no sábado ou no domingo no ano passado. São pelo menos nove feriados prolongados nacionais, que vão cair aí na sexta ou na segunda. E vai dar pra dar aquela esticadinha no fim de semana. No ano passado, foram somente cinco feriados prolongados. Feriados nacionais são o dia 1º, que é hoje, Tiradentes, Dia do Trabalho, Copos Cristi, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República e o Natal de 2020. Fora isso, ainda tem aquelas épocas em que uma galera recebe a folga, como no carnaval, que esse ano cai em uma segunda-feira, dia 24 de fevereiro, e também na terça, dia 25. A Marta já sabe o que vai fazer em alguns desses feriados. Eu pretendo viajar, conhecer alguns estados do Brasil que eu não conheço, para descansar e admirar as belezas que o nosso Deus proporcionou para todos nós. Então 2020 para você vai ser um ano para dar uma desacelerada, esses feriados prolongados vão ser bem relax. Com certeza. Nós, como profissionais, precisamos em alguns momentos descansar, relaxar e aproveitar o que existe de bom na vida. Tem coisa melhor que isso? Não. Eu creio que... Nós temos muitas coisas boas para fazer na vida, mas viajar é algo muito gostoso. Eu desacelerei ali, o que ela estava falando ali, o nosso Fábio Guilherme desacelerou também, todo mundo desacelerou, né? Achei que ia entrar a musiquinha de Ninal, o Condorito desacelerou, todo mundo desacelerou aqui, né? 1h25. 1h25.